E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer a maquiagem que eu faço todo dia É simples e rapidinha A única coisa que muda é que eu sempre troco a cor do batom Tem dia que eu uso cores mais fortes, tem dia que eu uso cores mais fracas Tem dia que eu não passo batom Mas é isso, eu vou fazer agora pra vocês verem como é rapidinho E muito fácil de fazer, então vamos lá Bom, normalmente eu não uso base Então eu só passo corretivo e depois eu aplico pó compacto mesmo Com esponjinha ou com pincel, depende de onde eu estiver Se eu estiver em casa eu passo com pincel Se eu estiver na rua, em algum lugar eu passo com a esponjinha que vem no pó mesmo Eu vou passar o corretivo primeiro O corretivo que eu vou usar é dessa palhetinha da Miss Rosé E eu vou usar esse com esse aqui Vou começar clicando aqui nas olheiras Que eu tenho Agora eu vou pegar a esponjinha Vou dar batidinha pra mim e deixar tudo isso uniforme Música Música Agora que eu apliquei o corretivo eu vou pegar o pó compacto da Darlos É o número 02 Beige claro E vou aplicar ele em todo o meu rosto Aqui onde eu apliquei o corretivo eu vou passar com a esponjinha Vou pegar esse pincel da Darlos também É do Fiber Vou passar com a esponjinha Agora que eu passei o pó Eu vou pegar esse pentinho pra pentear minha sobrancelha Pra mim consertar ela Música Vou pegar esse lápis da Darlos Música E vou passar ele na minha sobrancelha Vou desenhando ela Música Música Ele é bem fraquinho Ele é universal Uma cor que se adapta a todas as cores dos sobrancelhos Por isso que eu gosto dele Música Música Pronto Corrige a sobrancelha Ficou bem bom E agora eu vou pegar o Curvex Antes eu pego o Curvex Coloco e deixo alguns segundos Música Música Pra que os cílios fiquem bem maior Meu cílios já é um pouco curvado Mas como eu gosto dele bem grandão Eu pego e fico o Curvex Música Música Agora eu vou passar a máscara de cílios Essa aqui que eu tô usando é da Super Shock Da Avon E eu vou passar várias camadas Pra ficar bem legal Música Música Apliquei a máscara de cílios Gente, ficou assim Bem grande Música 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 Oi, sardas Música Agora eu vou pegar esse bronzer aqui E Música Como é esse pincel de blush Esse aqui é o pincel de blush da Avon Eu vou aplicar Aqui Pronto, gente Basicamente é isso Eu faço a pele Desse jeito Bem simples A base eu só uso quando eu vou sair Quando eu vou fazer uma maquiagem mais elaborada Mas É assim que eu faço a minha pele Corrido a sobrancelha Cílios Pronto Agora eu vou usar o batom Vou passar o batom Música O batom que eu vou passar É esse lindo aqui, ó Ele é Vinho Desejo Da Panvel Makeup É uma linha da Panvel A Panvel é uma farmácia Bem conhecida aqui E eles não querem uma linha de maquiagem Tem umas coisas muito boas E esse batom é um desses E eu vou passar ele Pra vocês verem como vai ficar Música Apliquei o batom e ficou assim, ó E é isso, pessoal Essa é a maquiagem que eu uso todo dia Como vocês podem ver Eu não abuso muito no olho Eu só passo rímel Pra os cílios ficarem bem grandes Mas eu sempre opto por Usar um batom mais escuro Uma cor mais legal Que destaque É... Eu sempre faço isso Essa maquiagem E se você gostou Tenta fazer na sua casa Que vai ficar lindo E... Um beijo Pra todo mundo Que tá assistindo e acompanhando Galera, eu também tenho uma novidade pra vocês Eu fiz um blog E eu vou deixar o link dele Aqui embaixo Na descrição do vídeo E pra vocês entrarem lá Ainda ele tem poucos posts Porque eu tô aprendendo A mexer nos paranauê lá do blog Porque é meio complicadinho Mas... Eu sempre vou estar postando E atualizando pra vocês É... Também vou pedir opiniões de vocês Dicas dos vídeos E também deixa nos comentários Os vídeos que vocês querem ver É... Eu vou tentar fazer um vlog É meio complicado Eu tenho muita vergonha Mas eu vou tentar fazer um vlog Pra vocês no meu dia Não se esquece de deixar seu like E se inscrever aqui embaixo E compartilhar com seus amigos Um grande beijo Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau